Se ainda há tempo Ninguém acredita que a felicidade fugiu de nós dois E saiu sem destino, trazendo a tristeza minutos depois Se você quer partir, não posso te impedir Mas peço por favor Atrase um pouco mais, me olhe para trás Ainda existe amor Ninguém vai ocupar, não faça o teu lugar Nem apagar momentos que a gente lhe deu Se você concordar, a dor pode esperar E a gente recomeça sem dizer adeus Os nossos desejos ainda me queimam na febre de amar E eu sei que em você Esses mesmos desejos vão continuar Porém, se essa feita é adeus Não tem jeito que seja assim Mas se ainda há tempo Procure salvar nosso amor desse fim Se você quer partir, não posso te impedir Mas peço por favor Atrase um pouco mais, me olhe para trás Ainda existe amor Ninguém vai ocupar, não faça o teu lugar Nem apagar momentos que a gente lhe deu Se você concordar, a dor pode esperar E a gente recomeça sem dizer adeus